Olá família sejam bem-vindos ao meu canal eu sou o Bihar Manoel e falo diretamente de Moçambique é isso bem eu falo de Moçambique sou 100% Moçambicano hoje nós vamos conversar um pouco acerca como são vistos os brasileiros ou aliás os brancos cá em Moçambique uau estás interessado então não se esqueça de deixar o seu joinha inscrever-se isso me ajuda bastante no crescimento deste canal é isso família vamos ao nosso tema sim como são vistos os brasileiros cá em Moçambique uau é muito dope se eu fosse brasileiro eu iria a Moçambique neste exato momento os brasileiros cá em Moçambique são vistos como mina de ouro mina de ouro como príncipes patrões cá em Moçambique porque praticamente se tu estudas com um brasileiro ou um branco já sabe o que acontece com um brasileiro se você é um brasileiro está estudando uma escola moçambicana você é o mais inteligente da escola você é o mais considerado da escola e você é mais visto na escola o próprio diretor acha que você é um rico as minas da escola você dizer as garotas né acha que você é um rico ou rica né então se você é um brasileiro ou um branco há de ver a popularidade que tu irás ganhar chegar cá em Moçambique os moçambicanos no que vê um um brasileiro acham que ele é rico ele é tudo ele ele não sofre ele tem tudo nas mãos porque brasileiro um branco tem mais facilidade de conseguir emprego o que você é um brasileiro chegar aqui em Moçambique eu garanto que tu serás rico serás rico irmão serás rico e famoso sim se eu fosse brasileiro até neste exato momento eu estaria em Moçambique para viver a vida de luxo que eu preciso isso é pobre no Brasil quem é moçambique é rico é muito rico 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 mesmo porque eu vejo que a maioria dos brasileiros não sabem não sabe o motivo que os que os leva os até o próximo vídeo bye bye eu sou Birma no E aí